Bom dia, bom dia a toda minha família aí deste canal abençoado no YouTube, que Deus possa abençoar cada um de vocês, hoje dia 1º de 9 de 2022 né, dia 1 de setembro de 2022, exatamente às 10 horas e 4 minutos, saindo aqui do Monte Alto, posto Monte Alto né, de Itabacuri, uma cidadezinha aqui, 30 quilômetros de Teofotônico, peço a Deus que abençoa cada um de vocês, vou fazer esse vídeo aqui somente para a gente, mostrar para vocês aí, atualizar novamente né, porque eu já fiz esse vídeo aqui várias vezes né, já passei aqui filmando aqui várias vezes né, então eu quero deixar o meu abraço a todos vocês, para a gente bater num papo, conversando né, e nos apresentar mais um dia, na presença e na graça do Senhor Jesus, hoje está um dia muito bonito né, ensolarado, estava tampado o tempo, estava brusco aqui, chovendo, mas agora não, agora está bonito, está ensolarado, o tempo está limpando, e frio né, também está no frio, tá, e eu peço a Deus que abençoa cada um de vocês, Senhor Deus e Soberano Pai, em nome de Jesus, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu Pai, eu quero agradecer o Senhor por mais esse dia, eu quero agradecer o Senhor por mais essa família abençoada que o Senhor me concedeu Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um, abençoando, abra-se com a porta do céu Pai, derrama a graça e benção sobre a vida de cada um desses que estão me ouvindo, de cada um desses que estão me assistindo, de cada um desses que estão aqui, do meu lado, acompanhando essa viagem, na graça e na presença do Senhor, Senhor Deus, visita aqueles que estão enfermos Pai, aqueles que pediram para me orar por eles, já intercedi por eles hoje de madrugada, mas agora mais uma vez ao público, estou aqui clamando ao Senhor, para que o Senhor possa visitar cada um deles, tocando na mais profunda alma do sentimento e preenchendo aquele abismo que está dentro da alma destes Pai, em nome de Jesus, que a Tua enfermidade, Senhor, que a Tua enfermidade seja a varrida daquele corpo, varrida daquela mente, daquele espírito, daquela alma que está sofrendo, em nome de Jesus, traga um refrigério para essa alma, Senhor Jesus, para que enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, estejamos na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um, Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece, mas a cada um que está me ouvindo e me assistindo neste momento, mas que a minha voz seja a Tua voz, que a minha presença seja a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Nós estamos aqui, gente, nesta manhã, mais uma vez, né, na graça e na paz do Senhor Jesus. E estou aqui registrando mais uma vez, mais um vídeo para vocês, para a gente se falando agora, nesta manhã maravilhosa, porque vocês são minha família. Então, para que eu não fique sem falar com vocês, né, com todos vocês, eu aproveito e gero aí um vídeo, né, crio-se um vídeo, um vínculo, para a gente se falar, para a gente saber aonde a gente está passando, né, o que a gente está fazendo. Hoje, né, dia 1º de setembro, hoje é aniversário da minha queridíssima esposa, Cleonice. Eu quero deixar os meus parabéns para ela. Hoje, em nome de Jesus, com a permissão de Deus, lá para as 14, 15 horas eu vou estar chegando em casa. Hoje tem bolo, né, tem bolo, tem bolo de aniversário, né, que a minha filha mais tarde vai levar um bolinho lá, né. E aí eu não vou comer esse bolo, eu vou devorá-lo, né. E eu peço a Deus que abençoe a vida da minha esposa, da minha queridíssima esposa, que Deus abençoe a vida dela, a vida do Yuri, a vida de toda a minha família, da minha filha, a vida de toda a minha família, para que nós possamos viver muitos e muitos anos juntos ainda, na presença e na graça do Senhor. Senhor Deus, abençoe a vida da que eu disse minha esposa, Pai. Abençoe a vida dela para que ela possa continuar andando na Tua presença, servindo ao Senhor, adorando e exaltando o Teu santo nome todos os dias da vida dela, que ela é uma serva do Senhor. O Senhor conhece ela por dentro e por fora. Todos os dias ela se entrega ao Senhor. E o Senhor, sondamente, coração, esteja com ela, Senhor. Lava toda a dificuldade dela, de dentro dela, para que ela seja uma mulher livre, aberta, sincera, humilde e santo na Tua presença, meu Deus. Ó Deus, cuida da vida da minha esposa, Pai. Cuida da vida de toda a minha família e de todos esses que estão me ouvindo também. Parabéns para ela, parabéns para a minha esposa e que essa data possa repetir por muitos e muitos anos, com todo o meu carinho, com todo o meu carisma, com todo o meu respeito, com todo o meu abraço, em nome de Jesus. Gente, eu quero abençoar também aqui a Fátima Leobora, ela é de Rio Grande do Sul. O filho dela, Giovanni, tem 23 anos de idade e é especial. E ela me disse, ela mandou uma mensagem para mim, que ele gosta de assistir os meus vídeos. E ela conversou com a psicóloga, com as médicas que acompanham, o filho dela. E as médicas disseram que isso é bom, é uma terapia para ele. Aquilo que ele gosta, ele fica assistindo. Porque cria emancipação dentro dele, cria um prazer, uma alegria, cria uma vontade de viver. E isso é muito bom para ele. E diz ela que ele assiste meus vídeos e fica alegre, 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 alegre. E pediu para mandar um abraço para ele. Eu não mando só um abraço, eu mando todo o meu carinho, todo o meu respeito, todo o meu amor que eu tenho dentro de mim, que a graça de Deus está em mim, esteja sobre ele, esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Um abraço especial para o Giovanni, 23 anos, que é especial e muito mais especial ainda para Deus, porque ele é o Criador. Ele é o que criou o Giovanni da forma que ele é. Ele é o que me criou da forma que eu sou. Com todo o respeito, carinho e amor, eu deixo o meu abraço especial para ele, para o Giovanni, para a mãe dele, para toda a família, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a vida deles. Amém? Eu quero deixar o meu abraço também aqui para o Edson Santos, ele é de Caxias, Rio de Janeiro, né? Um abraço especial para o Edson Santos, de Caxias, Rio de Janeiro. Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado aí pela companhia, tá? O Gilmar Oliveira, Gilmar de Terapia na BR. Ô, Gilmar! Gilmar é um cara 10. O Gilmar está sempre usando a minha camisa, lá no encontro do Terapia. É o único que eu vi com a minha camisa lá, a camisa do Viajando com Alô Você. Parabéns, Gilmar! Você mora aqui dentro do meu coração, viu, meu querido? Criou mais um incentivo dentro de mim ainda, vendo você usar aquela camisa lá no meio de todas as terapias e você lá com aquela camisa preta, representando este canal que é a nossa família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Um abraço especial, meu carinho, meu respeito. Você é muito, viu? Muito grande, tá bom? Viu, Gilmar? E um abraço especial para tua esposa, né? A dona Célia, que completou o aniversário dia 26 aí, desse mês passado, agora, que é o mês 8. Deus abençoe ela. Parabéns, mais uma vez. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Ô, Sidney! Sidney de Brumado! Ô, Sidney! Um abraço especial para você, meu querido. Deus abençoe você. Eu não achei o número do seu telefone, Sidney. Anotei e não lembro... Ah, tá certo. Agora eu lembro. Eu anotei no pedido. E o pedido, né? O pedido do cliente, que eu estava com ele no bolso. Não sei se você lembra. Eu anotei nele. E nele... É... E esse pedido vai para a empresa, né? Eu coloco no malote do acerto. É isso que aconteceu. Estava tentando lembrar onde coloquei o número. Por favor, manda para mim o seu número aí, no meu número. Eu vou colocar o meu número aí, olha. Meu número é 319-7512-2830. Por favor, manda para mim. Eu perdi o seu número, mas não era o que eu perdi. Agora eu lembrei. Eu consegui lembrar agora. Eu estava tentando ontem à noite. Procurei, virei. Minha carteira, virei tudo aqui. Não achei. Falei, não. Está errado. É porque eu anotei nas costas do pedido do cliente que eu estava com ele no bolso. E sendo assim, eu coloquei no malote e fui embora no malote. Entendeu? Aí está lá no escritório da empresa, né? As meninas geralmente tiram outro pedido quando está escrito nas costas. Outra hora elas riscam, apagam, né? Passam a corretiva em cima. Então eu perdi por isso. Tá? Me perdoe, viu, meu irmão? Por isso que eu fiquei caçando, procurando. Não achei. Tá? Mas Deus te abençoe, viu, Sidney? Um abraço especial para você. Um abraço especial para o irmão Renato também, que trabalha junto com você. Deus abençoe você. Dia 19 do 9 agora, ele completa aniversário também. Que Deus abençoe você. Parabéns. Já antecipado. E que Deus abençoe todos os aniversariantes do mês 9. Incluindo a minha esposa, que está completando hoje. E o nosso amigo Nivaldo lá de Jequeia. Ô, Nivaldo! Um abraço especial para você. Para a dona Raquel, para as filhas, a Poliana, a Patrícia, as netas, né? Deus abençoe a toda essa família maravilhosa. Em nome de Jesus. E dia 19 também. O Nivaldo está completando também aniversário. Dia 19 também do 9. Deus abençoe ele. Parabéns. E que a graça de Deus esteja com todos vocês. É aniversariante do mês 9. Em nome de Jesus. Todos. sem exceção que Deus vai abençoar cada um de vocês. Amém? E eu quero deixar o meu abraço também para o Paulo Miranda. Ô, Paulo! Nós estamos juntos aí, viu, meu querido? Um abraço especial para você, para a Juliana, tua esposa, para a Jeovana, sua filha, a Dona Maria, a nossa mãe, Dona Maria. Ô, Dona Maria! Sinto o meu abraço, meu carinho, meu respeito pela senhora, tá? Que o meu coração, ele palpita de alegria quando eu falo o nome da senhora, tá? O meu respeito. Muito obrigado pelo carinho que a senhora tem comigo também. Pela família aí. O carinho que a família tem comigo. E um abraço especial também para o Jorge Miranda, irmão do Paulo Miranda, filha da Dona Maria. para a Marli Miranda e toda a sua família, seu esposo, suas filhas, seus filhos, todos. E também para a Marieta Miranda e o Marcos Miranda, todos estes, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Meu abraço especial, viu, Paulo? Deus abençoe você, meu irmão. O senhor Afonso, ele é lá de Pintadas, na Bahia. Um abraço especial para o senhor Afonso. Ele é sogro do Crispim. O Crispim é um seguidor meu aí, é muito fiel. Ele mora no Rio de Janeiro. Ô, Crispim, um abraço especial para você, meu irmão. Deus abençoe você também, tá? Que a graça de Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Aqui, gente, é a BR-116, tá? Passando, saia ele de Itambacuri, Itambacuri. Um abraço especial aí para o Sargento Coutinho. Ô, Sargento Coutinho, na hora que eu libertar aqui e ficar livre aqui, eu vou levar o senhor comigo, tá? O senhor está trabalhando de novo ou está em casa descansando? Fala comigo aí, Sargento Coutinho. Um abraço especial para você, meu amigo. Esqueço de você não, viu? Nas minhas orações, estou sempre firme, tá? Que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão. O Chico e família, ele é de Aracaju. Ele pediu para orar para o filho dele, né? Para o Bruno. O Bruno já está bem, tá? Ele já mandou para mim uma mensagem, que o Bruno está bem. Deus abençoa essa família maravilhosa e eu agradeço a Deus porque ele tem ouvido as nossas orações, né, gente? A gente ora e depois a gente vê o resultado positivo. É muito alegre. É muita alegria, né, para a gente. O cachorro, você viu? O cachorro ficou no meio da pista, sem saber se ia se voltar. Eu tive que segurar, né? Para ir passar por cima dele, coitado. Então, é muita alegria para a gente, né, saber que a pessoa já restaurou a saúde, está em casa, em nome de Jesus. e eu quero agradecer também a Deus pela presença com o Elias, né? O alemão lá do Poço Brasil, lá no Melviano, onde eu moro, lá na minha cidade. Ô Elias, um abraço especial para você, querido. E um abraço especial também para a sua neta, a Marinha Fernanda, que completou um aninho aí. Deus abençoa ela, abençoa toda a família, em nome de Jesus. Você é um parceirão, Elias. Você faz parte da minha família, tá? Um abraço especial para você, para toda a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Não esqueço de você não, meu querido. O Jordi Brito, gente, ele completou aniversário também, olha, você viu, antes de ontem, dia 30 do 8. Deus abençoe você, Jordi. Mais uma vez, parabéns. Nós estamos juntos, Jordi. Você é muito especial, tá? Principalmente para o nosso Deus. Você é muito especial, tá bom, meu querido? Um abraço especial, meu carinho, meu respeito a você. E nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo, Jesus. Amém? O Valdo Nalberto, do Ceará. Mas ele manda um abraço aí para toda a família lá no Ceará. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E nós estamos juntos, viu, Valdo? Porque juntos somos mais fortes, viu? Vamos aí caminhar na presença do nosso Deus vivo e Todo-Poderoso. E eu falei no Univaldo, gente, mandei um abraço especial para ele, mas eu vou tornar, mandar um abraço especial para toda a família, né? Inclusive para a filha dele, inclusive para a filha dele, a Patrícia, que completou o aniversário de 19 do 8. Depois a Pérola, neta dele, completou dia 21 do 8. Depois a Poliane, filha dele, completou dia 28 do 8. Essa semana passou agora. E um abraço especial também para a dona Raquel, a esposa dele. Toda a sua família maravilhosa. que a graça de Deus esteja com todos vocês, que é minha família também, viu, gente? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoa cada um de vocês. E também eu quero deixar o meu abraço especial. Não podia esquecer de jeito nenhum do seu Antônio lá de Catu. Catu fica perto de Salvador, né? A região periférica de Salvador. E Deus abençoa o seu Antônio e toda a sua galera aí, a sua família e todos os seus cooperadores aí. Que a dona Jô, um abraço especial para a dona Jô. Ô, dona Jô! Um abração especial. Um dia nós vamos nos encontrar e dar aquele abraço e comer aquele bolo, tá? Que é só a senhora sabe fazer. Tá bom? Deus abençoe você, viu, dona Jô? Ô, Erivelto. Um abraço especial para o Erivelto. Um abraço especial para o Átila. Um abraço especial para o Benival e para o senhor Pombinho. Deus abençoe a cada um de vocês aí com o meu carinho, com o meu respeito e a minha sinceridade com vocês, tá? Em nome de Jesus. Ronaldo Alves de Tabuna. Mas mora em São Paulo. Um abraço especial, viu, Ronaldo? Tá sempre junto também, viu, gente? O Ronaldo é fiel a esse canal. Tá sempre junto, conversando, mandando mensagem aí no Zap. Um abraço especial para ele. E um abraço também para o Ronaldo de São Sebastião. Deus abençoe você, meu irmão. Falar a sua filha, para a tua esposa. Que Deus abençoe a sua família maravilhosa. Em nome de Jesus, tá? E o Apolônio. O Apolônio, gente, mora no Rio, mas ele é de Assarenha. Ele fez uma montagem, ele dá uma carreta. Eu, a esposa dele e ele. Ficou linda a montagem. Parabéns, viu, pela sua criatividade. Muito obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe você, viu? Nessa manhã maravilhosa. Não esqueço de vocês, o jeito que vocês são uma família maravilhosa que eu fiquei conhecendo, gente, mês passado. Nós tomamos aquele café lá no... Lá no 4G, né? No restaurante, no Kipri, né? Nós tomamos aquele café maravilhoso. Ele pagou o café lá e me deu o bolo para me trazer para casa. Eu fiquei muito alegre, muito alegre. E estou alegre até hoje, tá? Muito alegre mesmo. Que Deus abençoe você, Apolônio. Você, tua esposa. E muito obrigado pela montagem. A gente tem a minha filha gostou, viu? Mandei para ela, ela adorou, viu? Ficou legal, tá bom? Deus abençoe você, meu irmão. E nós estamos juntos aí, viu? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E... Eu quero mandar o meu abraço também para o Josias e a Meire, né? Ele é de São Carlos, São Paulo. Um abração especial para o Josias e a Meire. Deus abençoe esse casal maravilhoso aí. O Roberto Martins, na BR. Ô, Roberto, um abraço, viu? Sucesso para você no seu canal aí. Que Deus abençoe você também, toda a sua família. O John Gama. John Gama é de Euclidacu, mas mora em São Paulo. Ô, John Gama. O John Gama está sempre comentando aí nos meus vídeos. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo, viu? O... 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 O Clodomiro Salles. É aposentado, carreteiro aposentado. Deus abençoe você. Abençoe sua netinha, Luísa, viu? Que Deus possa abençoar toda a sua família aí, em nome de Jesus. Amém? Um abraço especial, viu? Clodomiro Salles. O senhor Adailto também, lá do bairro Pomba, né? No Feiro de Santana. Um abração especial pra ele. Pra dona Anice. Pra Maria Clara, sua neta. E o Elcio Carreteiro, seu filho. Um abração especial pra sua família. Maravilhosa. Em nome de Jesus. E também para o Márcio Guilherme. Não esquecendo o Márcio. Que nós estamos aí devendo um churrasco, né? Uma costela assada, né? Na verdade é uma costela assada. Minha boca enche d'água quando eu lembro daquela costela assada que você mandou no zap pra mim. Aquela foto. Nossa, minha boca enche d'água. Mas eu fico com fome mesmo, viu? Fala sério. Mas que coisa mais gostosa, viu? Você tá doido, rapaz? Manda um abraço especial aí para o Márcio, que é. Meu Márcio, um abração, viu? Deus abençoe você, meu irmão. E tamo junto, tá? Tá sempre aí no zap, comentando. Sempre mandando um abraço. Um bom dia. Vocês são especial, gente. Muito especial pra mim, viu? Não sei nem como agradecer a Deus e nem sei como agradar vocês, tá? Porque vocês são demais. O meu amigo Pompel Bezerro, ele é de Jaguari, no Ceará, mas porém mora em Santa Catarina. Deus abençoe você, meu irmão. E eu lhe mando um abraço especial pro Luizinho, irmão dele, lá em Jaguari, no Ceará. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, em nome de Jesus. O meu respeito, o meu carinho, tá? A minha satisfação de ter vocês aí na companhia de vocês. Muito obrigado, gente. E eu peço favor a vocês, gente. Por favor, confere aí a inscrição de vocês, tá? Vou estar sempre falando pra vocês lembrar. Por quê? Porque tá sempre saindo a inscrição. E a minha aqui tá saindo dos outros canais. Eu vou lá olhar, tô fora, não tô inscrito. Aí inscreveu de novo. Aí daí a pouco passa dias, vou olhar lá. Não tá inscrito, inscreveu de novo. E deixa aí o joinha, que é muito interessante, muito importante na contagem do YouTube pra nós, tá? Pra nós que temos canais aí no YouTube. É muito importante o joinha, tá, gente? A curtida, né? O compartilhamento, compartilhamento também é muito importante. Que Deus abençoe vocês, tá? Deixe seus comentários e que nós estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, tá bom? Eu conto com vocês, tá? Por favor, eu agradeço primeiramente. E conto com vocês, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pra que nós possamos andar juntos, caminhar juntos, na mesma fé. Na mesma esfera espiritual. Em nome de Jesus. E assim sendo, eu quero também mandar um abraço também para a Shirley Nunes de Fortaleza. Um abraço especial pra Shirley. Um abraço especial para o Valdeci de Jaguariúma, São Paulo. Deus abençoe você, meu jovem. Valdir, viu gente? Valdir, Jaguariúma, São Paulo. Um abração especial pra você aí. Compartilha meus vídeos aí, por favor. Eu agradeço muito. Deixa sua curtida, tá, Valdir? E nós estamos juntos aí, viu? Quando você puder, você aparece mais aí. Vai comentando aí. E vai compartilhando. E nós vamos caminhar junto aí, tá? E se precisar de informação, só me procurar. Porque eu estou pronto. O Carlos Araújo, ele é de Rio Grande do Norte. Mas porém mora em São Paulo. Ô Carlos, seja bem-vindo ao meu canal. Um abraço especial. Que Deus abençoe você. Toda a sua família. Não só hoje, mas para sempre. E nós estaremos juntos para sempre. Em nome de Jesus. O Isaac Silva. Ele é dos cadernos, sabe? É, um abraço especial para o Isaac Silva. Em todos os cadernos, né, gente? Todos. Um abraço especial para esse canal maravilhoso aí. Que está sempre aí nos acompanhando. Eu também acompanho vários deles aí. Dos cadernos, tá? O Damião Oliveira. Ele é da Paraíba, mas mora em... Em Rui de Ramos, né? São Bernardo do Campo. Ô, Damião. Um abração especial para você, meu irmão. Está sempre comentando também nos meus vídeos aí. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. O Val de Honório. De Gentil do Ouro. Mora no Rio de Janeiro, né? Um abraço especial. Ele é da Bahia, lá de Gentil do Ouro. Mas mora lá no Rio de Janeiro. Um abração especial. E para toda a sua família aí, né? No Rio do Ouro, né? No Gentil do Ouro, quiser. Um abraço especial aí. A Dinda Belamino. Ela mora em São Paulo. Mas é da Paraíba. E manda um abraço especial. E manda um alô aí para o teu esposo. Francisco Reis, na BR. Deus abençoe você, meu irmão. Alô você, Francisco Reis. Esposo de Dinda Belamino. Um abraço especial para você e toda a família. Um abraço. Alô você aí que está me ouvindo. Que Deus possa te abençoar poderosamente, viu? Meus queridos irmãos, nós estamos chegando agora. Passando aqui agora em Campanário. Alô Dadá Pasteleiro. Dadá. Alô você. Cadê você, meu irmão? Você falou comigo no Zap hoje que está de boa em casa, né? Está tranquilo, né? Deus abençoe você, meu irmão. Estamos juntos, viu? Qualquer coisa aí que precisar de mim, pode contar comigo. Nós estamos aqui de passagem. Mas nós estamos juntos, viu? No mesmo patamar. Falou Dadá. Um abraço especial para você, Dadá. E para todos aqui de Campanário. E os policiais militares. Alguns moram lá em Tocotone. Outros em Tabacuri. Deus abençoe a cada um. A guarnição aqui da Polícia Militar, né? Que é muito bacana, gente. O pessoal dá um apoio para a gente que fora de sério, tá? Se quebrou aí de fora de hora, é só chamar a patrulha que eles dão a cobertura para a gente. Ajuda a gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu tenho alegria e o maior prazer de dar carona para todos eles na hora que estão vindo trabalhar, na hora que estão indo embora. Ou mesmo qualquer necessidade deles, eu estou pronto para servir. Porque eles estão sempre prontos para servir a gente. Deus abençoe a cada um deles. Em nome de Jesus. E que nós estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? 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 O Claudio Rodrigues de Assaré também, no Ceará. Um abraço especial. Mas mora em Minas Gerais, no meu estado. Um abraço especial para o Claudio Rodrigues. Deus abençoe você, meu irmão. E seja bem-vindo aí ao meu canal no YouTube, tá? Que a graça de Deus esteja contigo. Em nome de Jesus. O João Matias de Itaiangá, no Rio de Janeiro. Manda um abraço especial para o João Matias. De todos aí de Itaiangá, no Rio de Janeiro. O melhor, para todos aí do estado do Rio, né? O Tiago Barros e mais a sua esposa, Negra Juju. Um abração especial para essa família maravilhosa. É o paizão, né? Que ele me chama de paizão. Deus abençoe você, Tiago. Esquece do seu paizão, não, viu? Nós estamos aí juntos, viu? Porque juntos somos mais fortes. Tá bom, meu querido? Em Cristo Jesus. Porque sem Cristo nós não somos nada, tá? Nada somos. Tá bom? Um abraço especial para você, meu irmão. Tudo de bom. O Lene Valdo Gonçalo, né? Lene Valdo Gonçalo. Ele mandou um abraço para a esposa dele, a Maria Luciana. Que fez aniversário dia 22 também. Um abraço especial para a Maria Luciana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. O Crispiniano José. Ele é da Bahia, mas mora no Rio de Janeiro também. Deus abençoe você, meu irmão. Seja bem-vindo ao meu canal. Estamos juntos, tá? Passando aqui por o campanário, né? Agora às 10 horas e 28 minutos do dia 1 do 9 de 2022. Hoje é um dia especial para a minha querida e digníssima esposa. Cremnice. Fazendo aniversário hoje. Um abraço especial para ela do fundo do meu coração. Hoje vou estar junto com ela. Em nome de Jesus, né? Mais à noite. E amanhã também que eu vou estar de folga. Com certeza. E eu quero deixar o meu carinho por você. É muito grande. Eu amo você em Cristo Jesus. E amo você também de coração, de espírito e alma. Tá? O meu abraço, o meu respeito, o meu carinho para essa esposa que eu tenho há 38 anos. Nós vamos completar agora 38 anos. Em dia 21 de setembro. Dia 21 desse mês, né gente? Aniversário do nosso casamento também, né? Graças a Deus. A glória de Deus. Estamos aí juntos. Né? E juntos. E... E juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, né? Deus tem nos fortalecido muito. O Ademir, gente. Ele mora em São Paulo, mas é de Alagoinhas. O Ademir fez uma cirurgia da próstata. Graças a Deus. Ele está bem. Está glorificando a Deus, tá? Ele falou. Ele pediu para mim anunciar isso aqui. Que a glória de Deus está sobre a vida dele. Ele falou. Senhor, fala com eles no seu canal aí. Que a glória de Deus está sobre a minha vida. Que eu estou sentindo muito bem. Mas muito bem mesmo. É uma coisa que ele estava preocupado de fazer. Mas no final, vez. E para a glória de Deus, ele está muito bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Por ter ouvido as nossas orações. Porque as nossas orações podem ter muito poder nos seus efeitos. Amém? Que a glória de Deus fez sobre a vida dele. Ah, também. O meu irmão também. O Rosivaldo Góes. O Rosivaldo Táxis. Lá em São Paulo. Ele é de Aracina, Bahia. Mas mora em São Paulo. Trabalha no táxi. Ô, Rosi. Um abração, Rosivaldo. Esqueci de você não, meu amigo. Deus abençoe você, viu? Que a graça de Deus esteja contigo. E cuida aí, viu? Aí, ó. O Ademir já fez a cirurgia dele. Está bem. Você deveria ter feito a sua. Você conversa com o seu médico. Para fazer essa cirurgia aí. E desenrolar. O Ademir até pediu para você procurar ele, né? Que ele ia te ajudar lá. Num plano lá para fazer a cirurgia. Para acompanhamento médico. Mas você achou, sim, que era melhor mexer aí. Mas se cuida, cara. Senão fica tarde, viu? Que Deus possa te abençoar poderosamente aí. E que ele possa trazer uma recuperação. Eliminar essas dores aí. Porque essas dores vai só aumentando. Você tem que cuidar. Você tem que eliminá-la. Eliminar aquilo que está provocando a dor. Então, fala com o seu médico. Converse com ele. Coloque o prato limpo. Tá bom? Porque médico tem que conversar mesmo. Tem que explicar a situação. Não está aguentando mais. Tá bom, meu querido? Um abraço para você. Que Deus te abençoe. Uma boa restauração de saúde. O Vitinho. Ele é... O Vitinho, gente, é de Alcrito da Cunha, me parece. Mas ele mora em São Paulo. Trabalha na polícia lá em São Paulo. E a namorada dele. Ela mora lá em Piões. Próximo é o Alcrito da Cunha. Tá? A Adriana Santana. Namorada dele. Noiva dele. E eu quero mandar um meu abraço especial para todos os policiais aí de São Paulo, né? Que trabalham com o Vitinho. Aqueles também que não trabalham em outras guarnições. Para o Vitinho. Que Deus possa fazer a segurança deles, né, gente? Porque o trabalho deles é árduo, né? Mas que a graça de Deus esteja sobre eles. Protegendo cada um deles. Em nome de Jesus. Todos. Isso. Todos. Federais. Estaduais. Militares. Civis. Todos. Que Deus possa derramar a bênção sobre a vida de cada um deles. E que Deus também possa abençoar. A família da Adriana Santana, que é a noiva dele, né? Deus abençoa cada um de vocês. Seus pais, seus irmãos, toda a família. Viu, Adriana? E quando eu fizer a camisa, eu não tive tempo, gente, ainda. Tá? Porque chega lá em casa é muita coisa. Uma correria só para resolver as coisas. E aí eu não tive tempo ainda para ir lá fazer o orçamento. Para pedir. Fazer os pedidos das camisas. Agora eu vou fazer três cores. Né? Rosa, branca e preta. Tá bom? Aí eu vou anunciar aí direitinho os valores. Tudo bonitinho, tá? Deixar bem claro para vocês aí. E muito obrigado pela atenção de vocês. Pelo carinho de vocês. De usar as camisas deste canal. E abençoado por Deus. E acaba vocês também sendo abençoados, né? Porque aonde está a palavra de Deus, está a bênção de Deus. E nas camisas vem a palavra de Deus. Porque só ela pode nos abençoar. Só a palavra de Deus. É a boca de Deus falando conosco. E nos protegendo. Em nome de Jesus. O poder que há no sangue do poder. Que foi derramada a luz um dia. Por mim. E por todos nós. E por todos vocês. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa todos vocês, gente. Não canso de abençoar. Porque as bênçãos de Deus já não podem faltar em nossas vidas. Ela não pode ser subjulgada. Ela tem que ser atraída para dentro de nós. É o que Jesus disse na tua palavra. Que a palavra, que além de Moisés, foi escrita na tábua de pedra. Mas que as palavras dele tinham que ser escritas na tábua do nosso coração. Porque na tábua do nosso coração, na tábua da nossa alma. O coração do povo é alma. Se tirar a alma, esse povo que pode ser sepultado, tem que ser sepultado amanhã. Então não é o coração músculo. É o coração espírito. O coração alma. Tá bom? Mas que Deus possa abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus. O Luiz Henrique, ele é de Manuel Venturino. Ô, Luiz Henrique. Um abraço especial para você, meu querido. Deus abençoa você. Abençoa toda a sua família. Mas ele mora em São Paulo, tá, gente? E Deus abençoa todos aí de Manuel Venturino. Semana passada eu fiz um vídeo aí. Terminei lá em Jequié, né? Na ida, né? Foi sábado. Sábado eu fiz esse vídeo aí. Sábado? Não. Domingo de manhã. Eu comecei em Planalto. Terminei lá em Jequié, tá? Deus abençoa cada um aí dos Planalto, Poçóis, Manuel Venturino, na Serra dos Irmãs. Ô, neguinho. Um abraço. Alô você, neguinho. Alô você aí. Seu sogro, sua sogra, seus cunhados. As tuas irmãs. Tua família em geral. Tua esposa. Magnífica esposa. Deus abençoa cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço especial ao meu respeito, viu, gente? O Cristóvão, ele é de Novo Oriente de Minas. Um abraço especial aí. E ele manda. E ele está com leucemia. E eu estou orando por você, tá, meu irmão Cristóvão? Que a graça de Deus esteja sobre ti. E que você possa passar por cima dessa doença. Que na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz a existência, a cura que não existe. Ela vai existir sobre a sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, meu irmão. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam contigo. Nesse vale. Você está passando por esse vale. Você não está prostado e nem vai prostar diante desse vale. Você vai passar por cima dele, na companhia, nas asas do Senhor. Nas asas do Espírito Santo do Senhor. Tá? Porque você não foi feito para ficar aí nesse vale. Você foi feito para morar lá em cima com o Senhor. Amém? Um abraço especial para o Sr. Cristóvão. Ele é sogro do nosso amigo Jorge Miranda, né? Lá de Novo Oriente de Minas. Jorge Miranda e irmão do Paulo Miranda, filho da Dona Maria. Um abraço especial para toda essa família. O Adilson Andrade. Ele pede para orar pela sua esposa, a Marlúcia, né? Ele já deixou um recado ontem aqui, gente. Uma mensagem, né? No meu canal. E ela está bem. Graças a Deus. Ele é lá de... Da Colônia 13, né? Pé de Lagarto. Pertence a Lagarto, né? Colônia 13. Está perto de Emancipar. É um lugar bonito, né? Uma cidadezinha já bem acrescida, né? E o dia que Emancipar vai ser uma ótima cidade. Em nome de Jesus. E parabéns aí pelo caminho da emancipação, viu? Vocês aí que é de... Que é de... Da Colônia 13, tá? Vocês todos que são aí da Colônia 13. Eu fiz um vídeo aí passando por lá, né? Comecei em Lagarto. Passei em Colônia 13. Passei em Salgado. Em Estância. E aí muita gente me acompanhar aí. Me descobriram. Olha, um abraço para todos vocês aí de Salgado. De Lagarto. Do meu respeito. Do meu carinho. De Itabaiana. Dona Marilene. Mãe do... 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 Nossa, fugiu o nome do rapaz aqui. Do... Ah, esqueci o nome dele, gente. Não estou conseguindo pronunciar o nome dele, não. Mas a Dona Marilene, ela sabe que eu estou falando dela. Que Deus abençoe a ela e toda a sua família aí em Itabaiana. Que a graça de Deus esteja com vocês aí, viu gente? Todos aí. Ô gente, ô cidade linda, tá? E eu gosto de rodar por aí. E o povo é muito tranquilo, muito acolhedor, tá? De toda a cidade, tá? Porquim, Lagarto, Itabaianinha, Estância, Salgado, Colônia 13. Todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. E que um dia essa Colônia 13 seja emancipada. E possa criar aí o teu caminho, né? Na individualidade, né? Sem depender de Lagarto. Porque Lagarto é uma cidade próspera também, é uma cidade grande, né? Aí o dia de Colônia 13 se separar, marcar a independência dela, emancipar. Que Deus possa abençoar também todos aí da Colônia 13. Inclusive teve aí o Whindersson, né? O Whindersson, né? É o nome do rapaz lá de Itabaiana. Ah, esqueci o nome dele, gente. Não. E o nosso amigo aí disse que o sogro dele mora tudo aí na Colônia 13. De que eu passar por aí pra gente tomar um café, almoçar, qualquer coisa. Olha, meu irmão, muito obrigado mesmo, de coração. Seja bem-vindo ao meu canal. Nós somos uma família aqui, viu, meu irmão? Seja bem-vindo. Fica à vontade. Tá? Meu zap tá aí. Se você quiser pegar meu zap, tá? Já falei ele aí, já. Tá bom? Nós estamos juntos aí, porque eu não tenho segredo, né, gente? Eu não tenho segredo. Eu estou aqui e eu estou pra servir. Jesus disse isso. Olha, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Então, o maior aqui é menor lá no reino dos céus. Eu quero ser o menor aqui. Eu quero ser o menor. Tá bom? Então, aqui está uma pessoa humilde, simples, tá? E que Deus possa abençoar cada um de vocês que está nesse canal aí. Conta comigo, conta com a minha humildade. Gente, eu estava olhando. Nem todos que têm canal, nem todos, eles respondem às vezes os comentários, agradecem o comentário. Eu não sei como. Eu não sei se eu ver o comentário de vocês lá e não comentar e não agradecer. Eu me sinto engrandecido com isso. Que você teve interesse de assistir o vídeo e deixou seu comentário. Aquilo que você achou, aquilo que você pensou. Você engrandeceu. Olha, você passou na minha cidade. Que alegria. Eu estou aqui em São Paulo tantos anos que eu não vou aí na minha cidade. E daqui eu estou assistindo a minha cidade. Gente, isso é magnífico para mim. Isso é maravilhoso. Isso é coisa do céu. É coisa de Deus. É coisa gerada no coração de Deus. Então, eu tenho que ter comunhão com vocês. Eu não sei até quando eu vou aguentar fazer. Mas o que eu vou fazer, eu vou. Em nome de Jesus. Quando Deus me der força, eu vou conseguir. Do jeito que eu respondo agora os comentários. Agora de 8.250 pessoas hoje. Eu respondia antes quando eu estava com 100. 200. Quando eu comecei a responder. Eu mesmo estava com 50. Aí eu comecei a responder. Eu lembro do Ademir. Ô, Ademir. Um abraço especial para o Ademir. Todo esse grupo aí do Polivalente. Que estudou comigo em 77. O Ademir, gente. Eu lembro dele porque. Eu coloquei um vídeo. Eu não. O Yuri, né? Que abriu esse canal. Colocou o vídeo. Depois foi lá. Eu estava lá. Ademir. Eu disse, Ademir que estudou comigo. Quantos anos que eu não vejo. Quantos anos que eu não vi. Nem nunca mais vi ele também, né? Até hoje. E o Ademir estava lá. Olha, ficou bom o seu vídeo. E tal. Se inscreveu no meu canal. Eu nem sabia o que era. Youtuber. Eu não curtia o Youtuber. Eu não entrava nessas coisas. Nas mídias sociais. Foi o Yuri que teve a ideia. Tá? Foi o Yuri, meu neto, que teve essa ideia. E essa ideia dele nasceu no coração de Deus. Jogou no coração dele. E passou para o meu. Porque o meu está em prática. Né? E eu quero agradecer também aí o meu amigo e irmão Adolfo. Lá de Brasília. Que doou essas Bíblias, né? E agora, gente. Eu estou, olha, fazendo uma campanha de Bíblia. Eu estou enviando Bíblia. Estou enviando para São Paulo. Vim para Belo Horizonte. Vim para Salvador. Vim para vários lugares. Eu agradeço a Deus primeiramente. E ao meu amigo e irmão Adolfo. Lá em Brasília. Obrigado, meu irmão. Que Deus possa multiplicar na sua vida. Todas as suas bênçãos, tá? E para que nós possamos levar o Evangelho de Cristo atualizado. Para que nossos irmãos possam entender melhor as palavras de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou distribuindo devagarinho as Bíblias. Conversando. Pregando o Evangelho, tá? O Evangelho da salvação. O Evangelho verdadeiro. O Evangelho divino e puro. Em nome de Jesus. Eu peço a vocês. Que vocês buscam na palavra do Senhor o refúgio. É lá que nós encontramos o refúgio. É lá que nós encontramos as forças onde não tem força. É lá que nós encontramos o fôlego de vida. Para quem já estava à beira da morte. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Nessa manhã maravilhosa. E eu me sinto assim. Minha vontade é deixar o vídeo rolar, gente. Duas, três horas. Por quê? Porque eu tenho uma alegria enorme de pregar o Evangelho para vocês. Uma alegria enorme de citar nomes aqui. Mandar um abraço. Porque se for olhar aqui, a lista é muito grande. Eu fico o dia todo mandando um abraço. Por isso que meu vídeo é demorado. Se eu for fazer vídeo de oito, dez minutos. Aí já tinha parado já. Então eu não tinha mandado um abraço para toda essa galera que me acompanha. Com toda a alegria no meu coração. E dizer a eles que eu amo em todos vocês em Cristo Jesus. Tá? Então eu quero deixar aqui o meu abraço especial também. Para... Para o meu amigo Adilson Andrade, né? E para a esposa dele, a Marluz Andrade. Que descobriu um câncer no estômago. Ah, é. É o Adilson que falou que o sogro deles, né? O pai da Marluz, mora aí na Colônia 13. Ele disse que a hora que eu quiser, eu posso passar lá para tomar um café, conversar. Olha, muito obrigado, viu Adilson? Muito obrigado mesmo. Vamos se falando aí, viu Adilson? Vamos se falando. Que a próxima vez que eu voltar lá, quem sabe que eu posso programar de fazer uma paradinha. Uma pequena parada. Né? Às vezes está na hora do almoço. Aí eu já registro a hora de almoço no nosso treador. Não tem problema nenhum. Ou se tiver na hora de registrar meia hora, a gente pode colocar o registro para meia hora. Aí eu tenho meia hora para bater um papo com eles, tomar um café, conversar, falar sobre vocês, tá? Aí você mantém aí formado a saúde da tua esposa, tá? Por favor, em nome de Jesus. Eu não sou parente, gente. Eu não sou sangue do sangue. Mas eu sou um irmão em Cristo Jesus que preocupa com vocês, tá? Eu sou um irmão em Cristo Jesus. No espírito nós estamos no mesmo patamar. No espírito nós somos filhos do mesmo pai. No espírito nós somos irmãos e coerdeiros de Cristo Jesus. Amém? Aí mantém informado sobre a sua esposa, Marluz, que eu vou continuar orando. Porque de acordo com as informações, a gente vai orando de acordo com as informações, gente. Se é para pedir a cura, a gente vai pedir a cura. Se é agradecimento, nós vamos agradecer pela cura, tá bom? Então mantém me informado. Que Deus abençoe vocês. Boa, Deus. Seja bem-vindo ao meu canal. Tamo juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos subindo aqui a serrinha aqui do Taboquinha, né? Taboquinha. Depois que nós virar aqui de Taboquinha, nós vamos sair no trevo de Jampruca, né? Depois Frei Inocêncio. Depois Matias Lobato. Depois Governador Valadares. É Chonim, né? Que pertence ao Governador Valadares, né? Chonim de baixo, né? E assim por diante, né? Eu já fiz vídeo aqui, mas eu estou atualizando de novo. Estou fazendo de novo. Porque eu preciso de um vídeo para me falar com vocês. Para me mandar o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito por vocês. E quero deixar aí o meu abraço para o Donizete de São Paulo. Ô, Donizete. Um abraço para o Frank Alves. Um abraço especial para esse camarada que é meu irmão. Eu tive a alegria de conhecê-lo lá em Cícero Danta. Um abraço especial para você. Frank Sinatra. Um abraço especial para o Frank Sinatra, gente. Que é um companheirismo total. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Eu não sei. Eu não tenho palavras para agradecer, mas eu tenho palavras para orar e interceder por vocês. Amém? Eu quero também deixar o meu abraço também para um colega inseparável. Meu amigo Sandro Figueiredo de BH. Sandro Figueiredo de BH. Um abraço especial para o Sandro. Me parece que o Sandro está aqui no norte. No extremo sul da Bahia. Ele está no extremo sul da Bahia. Acho que está voltando agora, vindo embora. Ô, Sandro. Um abração especial para você, viu? Sandro Figueiredo de BH. E um abraço para toda a guarnição dos guardas aí. Guarda... Guarda... Guarda civil, né? De Belo Horizonte, né? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, viu, meu querido? E também eu quero deixar o meu abraço para o Edilson de BH. O Edilson de BH. O Edilson lá de Itabuão da Serra. Que Deus abençoe. O Jove Brito. Ô, Jove. Um abração. O Jove fez aniversário também essa semana. Um abração especial para ele. Um abração especial também para o Adilson Manato. Alô, você. Viajando com alô, você. Está sempre colocando assim. Viajando com alô, você. Lá de Grajaú. Meu amigo de Peste Yoga. Cadê os seus vídeos, rapaz? Um abraço especial para você, viu? Estou inscrito no seu canal lá, viu? Manda mais vídeos aí. Manda mais vídeos aí das praias para nós aí. O Ronaldo de São Sebastião. A tua esposa, a tua filha. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. O Dalvino, né? Dalvino lá de Cícero Danta. Ô, Dalvino. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo, viu? E também o nosso amigo aí de Veserlau Guimarães. Deus abençoe você, meu irmão. O Natanael de Lauro de Preita. A Tatiana e o Walter. Deus abençoe essa família maravilhosa de Salvador. E todos aí de Salvador, gente. Um abraço. O Val de Candeias. De Camaçari. Um abração especial para todos aí de Camaçari. Simões Filhos. Lauro de Preita. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, tá? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Aí de Serrinha. De Tucano. De Alfrido da Cunha. Um abraço especial para toda essa galera de Alfrido da Cunha. Monte Santo. Ô, Silvana. Um abração, Silvana. Deus abençoe você, meu irmão. Pra esse aí o do Bonfim lá. O gringo. O mundo cliente nosso lá. O da Dois Garotos aí. Um abraço especial para toda essa galera da Dois Garotos. Eles me acompanham também aí. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. O meu amigo Sinaldo. Lá de Caruaru. Que está. Caú do prédio lá. Que está fazendo mais cirurgia, gente. Nós estamos ajudando ele, tá? E em nome de Jesus vai dar certo, tá? Eu quero mandar também um abraço especial para todos. Terapia na BR. Os terapias aí, gente. Desde o Joseni. O criador do canal. Até o Reginaldo Barros. O Pires Berto. O Josa. Oi, Josa. Abração, meu querido. O Josa. Oi, Ismar. Um abração aí. O Gilmar. Oi, Gilmar. Você está com a minha camisa aí, né, Gilmar? Rapaz, está usando a camisa do canal. Viajando, falou você. Olha, um abraço especial. Eu tenho o maior respeito por você. Muito obrigado pelo carinho que você tem com o meu canal. Muito obrigado mesmo, tá? E meu abraço para todos aí dos canais. Todos os canais aí do Terapia, né? Incluído aí o Pires Berto, o Reginaldo Barros. E Gilmar, Ismar, o Are. Oi, Sorin. Um abração, meu querido. Para toda a sua família também, viu? E também um abraço especial para... Para o Edilson, né? Que ele é de Barra do Choce, mas mora em São Paulo, né, gente? Lá em Itapuã da Serra. Oi, Edilson. Um abração para você e toda a sua família, viu? Deus abençoe você, meu irmão. E abençoe todos os demais, né, gente? O meu irmão lá de Santana do Ipanema. Deus abençoe você, meu irmão. Ele sofreu. Eu vou abençoe, mentira o irmão dele. E para a irmã dele também. Um abraço especial para toda essa família maravilhosa. Que a graça de Deus esteja sobre vocês aí, em nome de Jesus. Trazendo tranquilidade, segurança. Trazendo fé, né? Aumentando aí a autoestima para sobreviver sobre esse AVC que destrói o corpo humano. Mas Deus constrói a alma e o espírito. Que vocês possam viver bem, em nome de Jesus. Amém? O Érico Rocha. Ô, Érico, um abração aí. Ele é de Arapiraca, mas mora em São Paulo. Um abraço especial para o Érico Rocha, sua esposa, tá? Deus abençoe vocês, meu irmão. Deus abençoe aí todo o meu canal aí, gente. Todos que tem o meu zap, né? Não vou lembrar o nome de todos. Valdeci, ela é de Belo Horizonte, morando em Guarapari. A galera de todo Guarapari, um abraço especial. Muito obrigado também, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Jesus abençoe a cada um de vocês. E cada aniversariante do mês 9, parabéns, parabéns, parabéns. Em nome de Jesus, que essa data possa repetir com muitos e muitos anos. Amém? Principalmente a vida da minha esposa, da minha digníssima esposa, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço especial para ela, em nome de Jesus. Gente, eu estava falando o sinal, eu vou deixar aí o fixe dele, porque agora é dia 5, né? A partir de segunda-feira, aí já tem pagamento, aí já vou fazer minha ajuda novamente. O fixe do Reginal, gente, é o CPF dele. Porque ele está fazendo várias cirurgias. Então, o canal do Terapia na BR, lá em São Paulo, eles estão arrecadando lá e ajudando ele também. Porque ele já fez a quarta cirurgia e ainda tem que fazer mais. Ele quebrou tudo, gente. Menos a cabeça, para a glória de Deus, né? Ainda foi bom que não quebrou a cabeça, né? Que ele está consciente, está tranquilo, né? A mente está funcionando, né? Então, eu quero deixar aí o fixe dele, quem quiser ajudar, viu gente? Qualquer valor, sentindo o coração aí de ajudar. Qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. Qualquer valor, ajude. Eu agradeço aí o Sr. Antônio, lá de Cadu, que ele está sempre ajudando. Já é a segunda vez que ele ajuda, tá? Semana passada agora ele ajudou mais uma vez, mais um pouquinho. Mais um pouquinho com Deus. Se torna muitíssimo, tá? Porque nós estamos juntos e juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O pix do sinal do Vitoriano, lá de Caruaru, que nós estamos ajudando, gente, é esse. 064-210-854-40. CPF 064-210-854-40. Sinal do Vitoriano, lá de Caruaru. Um abraço especial para todos aí que estão ajudando, para quem vai ajudar, e que Deus possa abrir as comportas do céu e derramar. Pensam sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Gente, a Jacinete, a Jacinete, prima de Natanael, é um abração especial para a Jacinete. Ô, Jacinete! Você é muito especial, Jacinete, para mim, tá? Muito especial mesmo. Que Deus abençoe você, nós estamos juntos. Ontem ela entrou no meu zap, mandou umas mensagens. Eu fiquei muito feliz, tá, Jacinete? E aí, olha, a Bíblia que chegou até você aí, presente para você, que você possa usufruir a Palavra de Deus como ela é. Deixa a Palavra de Deus entrar no seu coração e fazer morada na tua alma. Porque, em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16, fala assim, olha, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, se o nosso corpo, se o nosso corpo, nosso coração é morado do Espírito Santo, é santo. Deus só mora em casa santa. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Deus abençoe você, vamos ver se nós estamos juntos aí. Um abração especial, o meu carinho, o meu respeito, tá, o meu sentimento de amor por vocês, tá, por você, principalmente. Um abraço especial, sinta-se abraçada, neste canal, em nome de Jesus. Eu deixo o meu abraço, o meu carinho, e o meu alô você, pra você, viu, minha querida? Seja bem-vinda aí, pode deixar seu comentário, grava o áudio, tá, pode deixar aí, no meu WhatsApp, se você quiser escrever, também inscreva aí no meu canal, tá, inscreva aí, confere a inscrição, deixe seu joinha, e pode comentar, viu, fica à vontade. Oi, Jacinete, um abração, Deus abençoe você, e aproveita aí a palavra de Deus, e alimenta-se dela. José Carlos da Silva Santo, um abração, viu, José Carlos? José Raimundo Ferreira, ele é de Antônio Cardoso, na Bahia, mas mora em São Paulo, um abraço especial pra ele, pro irmão dele, que mora em Periçantana, e a todos, né, Deus abençoe a todos. O Adivaldo Costa, um abração aí, Leandro Talentos, uou, Leandro, um abraço aí, viu, meu querido? E a Aureanice, pede um alô você, a esposa dele, né, Aureanice, um abração especial pra Aureanice, alô você, Aureanice, um abraço especial do canal, alô você, um abraço especial pra todos vocês aí, em nome de Jesus. Aqui é o Poço Dom Pedro, chegando aqui em, em Freino Acenso, ô, Cida, Freino Acenso, ô, Cida, você sumiu, Cida? Um abraço especial pra você, minha querida, Deus te abençoa e tamo juntos, vou passar na sua cidade agora aqui, deixar o meu carinho, o meu abraço pra você, meu Cida, Deus te abençoa aí, tamo juntos, viu? Não some não, viu, minha linda? Apareça, viu? A Cida, gente, conheci ela há muitos anos, viu? É mais ou menos 18 anos atrás, que eu vim conhecer a Cida, ela trabalhou no Poço Jeropim, muitos anos, ela é cozinheira do Poço, é uma pessoa excelente profissional, hoje ela mexe com o salão na casa dela, né? Mas ela também é muito boa no que faz, né, gente? Mas que Deus abençoe ela, que ela, e que ela possa progredir na sua profissão, na sua vida profissional, em todas as áreas, e é o meu abraço, o meu respeito pra você, viu, Cida? De bom, some não, viu, minha querida? O Roberto de São Rafael, São Paulo, um abraço, Luiz Almeida, aniversário, né? Foi dia 1, mês passado, um abraço especial, Maria Inês, esposa do Hélio Barros, Deus abençoe você, Maria Inês, lá de Mato Grosso do Sul, viu, gente? Deus abençoe toda essa família maravilhosa, viu, o Hélio Barros tá sempre, tá sempre, Hélio Bastos, né, tá sempre me acompanhando, sempre comentando, lá de Mato Grosso do Sul, ele e toda a sua família, né, os filhos, dizendo que assistem os meus vídeos direto, chegam em casa, reúne os filhos, vai pra televisão, vai vendo, vai viajando junto comigo. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Muito obrigado pelo amor, pelo meu canal. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a minha pessoa. Eu não tenho palavras pra agradecer, mas eu tenho um Deus que cuida de vocês, tá? Exatamente por isso que vocês, aquele que recebe um profeta, nas condições de profeta, receberá galardão de profeta, receberá um presente de Deus, tá? Galardão é um presente, tá? É uma dádiva de Deus, tá bom, meu querido? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. O Guinaldo Oliveira, ele é de Santo Estevão, mas mora na Paraíba, um abraço especial pro Guinaldo. Ô, Guinaldo, seja bem-vindo ao meu canal, viu? O Davi Ramos, de Itapacirica da Serra. Manda um alô pra esposa Graziele e o filho Bejamim, um abraço especial pra essa família maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E nós estamos juntos, viu, gente? Nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O nosso amigo José Américo, ele é sérgio de pano, estava lá na terra dele, memória no Rio de Janeiro. Deus abençoe você, José Américo, e toda a sua família, né, Tatiana, sua filha, seu gênero, seus netos, seus filhos, todos que recebam a graça de Deus, em nome de Jesus. Fiz um vídeo aí de Aracaju, aí, ó, coloquei aí pra você, viu? Entrando dentro da capital, da sua capital. Deus abençoe, meu amigo. Tamo juntos, hein? Esquece o amigo, não. O Zé Rosa, gente de Sorocaba, manda um abraço, um alô, você aí, para a dupla sertaneja de raiz, Zé Rosa e Manduri. Que Deus abençoe, muito sucesso pra vocês, meus irmãos. Tudo de bom aí, viu? Fica com Deus e boa sorte. O José Fernandes, de Timóteo. Ô, José Fernandes, um abração aí, meu vizinho aí, né? Manda um abraço especial pra todos aí de Timóteo, temotenses, né? É muita galera que trabalha na Príncipe, lá que é de Timóteo, hein? Deus abençoe a todos vocês. Abençoe a toda a galera da Príncipe também, né, gente? Que nós estamos juntos aí. O Gilvão Guzmão, ele é de Vitória da Conquista, mas ele mora em Salvador. Um abração especial para todos aí de Vitória da Conquista. de Anagé, Brumado, Itambé, Itapetinga, meu amigo José Jesus, trabalhou na Itapemirim, aposentou, tá só em casa, tranquilo. Ô, José Jesus, um abração, meu querido. Ele era motorista, gente, e nós trabalhamos na São Geraldo, em 1994, José Jesus, e aí ele foi para Itapemirim, ficou lá até Itapemirim fechar, né? Deus abençoe você, meu irmão. O Gilvão passa a Itapetinga, não vamos tomar aquele café na sua casa, bater aquele papo na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Um abraço também para o Hernandes Amorim de Poções. Um abraço especial para você, meu irmão. Tudo de bom. Seja bem-vindo. Eu deixo, meu abraço também para o Vandre, né? Manda um abraço aí especial para a Helene, né? O Oswaldo e o Nicolas. E a mãe, Dona Raimunda, um abração especial para essa galera aí, essa família maravilhosa. O Vandre, gente, todo dia a gente comunica também no Zap, né? Eles têm meus Zap. E aí a gente está sempre trocando mensagem e a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí. Amém. É o Domício, Domício Pinto Barbosa, lá de Santana do Ipanema. Um abração especial e a paz do seu Jesus, do seu amiz. Deus abençoe você, seu irmão, sua irmã e toda a família, tá? Walter Melo. Walter Melo é um parceirão, está sempre no meu canal, sempre comentando. Um abração especial, com todo o respeito, meu carinho por você, viu, Walter Melo? Deus abençoe você, meu irmão. Francisco Costa também, um abração especial. O Jorge, da Dois Garotos, né? Eu mandei um abraço especial para dois garotos aí, todos os senhores do Confinho. E para dois garotos, o Jorge. Deus abençoe você, meu irmão. Nós estamos juntos aí, viu? O Edileus, o Edileus, ele, ele é meu irmão em Cristo Jesus, Edileus. Um abraço, viu, uma paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe você, em nome de Jesus, tá? Lucibal Carneiro, Deus abençoe você, meu irmão. Um dia nós vamos se conhecer, viu? Você disse que quer me conhecer, em nome de Jesus, nós vamos encontrar um dia. Raimundo, o Júlio César, né? Júlio César, agora mesmo de manhã, a gente estava conversando também. Um abraço especial para o Júlio César, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. E um bom trabalho, um bom retorno das férias aí, viu, meu irmão? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Nós estamos juntos, viu, Júlio? E muito obrigado pelo presente que você deixou lá na barraquinha do Baiano, tá? Deus abençoe você, viu, meu querido? Achei que o cara está debaixo do caminhão da Copscrep? É, eles estão preparando um negócio aqui, fechou a rua toda aqui. Ela está pela lateral. É, Cida, a sua cidade fechou aqui, né, Cida? Alguma coisa que eles estão fazendo na frente ali. Porque lá em Estância, essa semana, fechou, gente, também. Ah, eles estão pintando a faixa do quebra-maura ali. Lá em Estância, no Sergipe, fecharam lá. Domingo, na parte da manhã, a sorte minha é que a Federal mandou passar e já foi fechando. Aí, quando foi segunda-feira de manhã, seis horas da manhã, eles fecharam de novo. Fizeram um protesto lá na BN-101, saindo lá no anel rodoviário indo para Maceió. Nossa, é complicado, viu? O pessoal, é complicado. mas é isso aí, nós estamos juntos aí, aí estão pintando a faixa do pedestre. Um abraço especial para todos aqui de Freino Acesso. Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu, gente? o Raimundo Santos, um abração especial, o Nelson Martins, do Cadena, também, um abraço, o Marcos Felizardo, Marcos Américo Felizardo, um abraço, o José Raimundo Ferreira, Fabrício Messias, ô, Fabrício, Fabrício está sempre junto também com a gente, não é? Deus abençoe você, meu irmão. O Severino, lá de Santo André, ele e a esposa dele, Jaqueline, um abração especial para o Severino. Deus abençoe você, meu irmão. O Edson de BH, um abraço especial para ele, para a sogra dele, Marilene, o sogro Vanil, e a esposa Karine, e o filho Pedro, e a mãe Rosane, um abraço especial para toda essa família maravilhosa, do Edson de BH, o Newton, o Newton Faris de Jesus, mora em Itapevi, São Paulo, um abração, viu, Newton? Deus abençoe você, meu irmão, estamos juntos aí, viu? O Gelson Maia, de Caçador Santa Catarina, um abração especial para o Gelson Maia, estamos juntos, Lujão, estamos passando aqui agora em Preinocencio, saindo aqui do Preinocencio, né? Vamos passar aquela ponte ali, para lá já é Matias Lobato, viu, gente? Mas é a BR-116, hoje, dia 1º do 9, dia 1º do 9, né, 2022, dia do aniversário da minha querida e digníssima esposa, né, que eu não posso esquecer, como vai esquecer, né? Não tem como, né? E, exatamente agora, 11 horas e 4 minutos, passando aqui, entrando aqui, em Matias Lobato, né? Saindo de Preinocencio, em Preinocencio, em Preinocencio, a terra da carne de sol, Deus abençoa cada um aí, o Demis na rodagem, ô Demis, ele é de Una, na Bahia, encontrei com o caminhão nosso agora, tem entrega lá em Una, para você ter uma ideia, Canavieiros, tem Santa Luzia, Camacan, ele está indo para lá agora, ôi, entrega apertada, viu gente, sai na quinta-feira, é muito apertado, mas Deus abençoa cada um de vocês aí, em Una, o Demis na rodagem, viu Demis, eu tenho maior consideração com você, você está sempre junto com a gente aí, e nós estamos juntos, tá, meu querido, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus também, mas ele mora lá em Guarulhos, né gente, ele é de Una, mas mora em Guarulhos, tá, e Genival Lemes, de Pinheiros, ô Genival, um abraço meu querido, diretamente daqui, de Matias Lobato, meu abraço, alô você, Genival Lemes, de Pinheiro, ele manda um alô especial aí, alô você, todos os zeladores aí, dos prédios de Pinheiro, São Paulo, Deus abençoa cada um de vocês, o meu respeito, o meu carinho, o meu abraço, tá, e um alô você, para todos vocês aí, de Pinheiros, zeladores de prédios, roteiros, né, Deus abençoe, bom trabalho, e nós estamos juntos, viu meus amigos, estamos juntos, deixe seus comentários aí, deixe seus curtidos, né, deixe seus likes, deixe seus curtidos, deixe seus comentários também, viu gente, em nome de Jesus, e confere a inscrição, tá, por favor, e o Érico Rocha, e a esposa, um abraço, aventuras de João e Zélia, ô, João e Zélia, um abração, meus queridos, vamos juntos, viu gente, é um canal, tá, inscreva lá, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário lá no canal deles, João e Zélia, vamos fazer esse canal crescer aí, em nome de Jesus, eles são de Cruz das Almas, mas moram em São Paulo, estão sempre mostrando, é horta, essas coisas, plantio, eu gosto de plantio, viu gente, eu amo plantar, amo plantar, amo colher, né, é coisa da roça mesmo, eu nasci na roça, criado, até os 18 anos, eu dependi da roça, né, aí 18 anos, eu tive que me virar, na cidade, o canal deles é Aventuras de João e Zélia, viu gente, inscreva-se lá no canal no YouTube, que vocês vão achar esse canal lá, tá bom, um abraço especial, Maria Dias, Maria Dias, eu não sei da onde você é, Maria Dias, eu não sei da onde você é, qual cidade, qual estado, fala pra mim, por favor, e um abraço especial pra você, viu minha querida, você tá sempre aí, nativa, sempre fidelidade, na fidelidade aí, comentando, meus vídeos, comentando aí, deixando um alô aí, olha, muito obrigado mesmo, eu tenho o maior carinho por você, tá, o maior carinho, o maior carinho mesmo por você, tá bom, um abraço especial, que Deus te abençoa, tá, e tamo junto, viu Maria Dias, fala pra mim da onde você é, de qual cidade, de qual estado, né, pra me mandar um abraço pra você especial, tá bom, o mentor Acácio Cavalho, um abração, o mentor, Deus abençoe você, meu querido, tudo de bom, que a graça de Deus esteja contigo, e tamo junto aí, viu mentor, muito obrigado, pelo carinho que você tem com o meu canal aí, tá sempre comentando, muito obrigado mesmo, e se precisar de qualquer coisa, né, já falei no meu zap aí, anteriormente aí, é só pegar meu zap e comentar, e entrar em contato, viu, gente, é poucos, é poucos, é poucos, eu acho que quase, quase nada mesmo, é poucos, muito pouco, as pessoas que tem canais, e deixe o seu zap à disposição, muito pouco, tá, porque as pessoas não querem ser incomodadas, porque é muita gente, né, é muita gente, aí um entra, é, manda mensagem hoje, daqui a pouco o outro manda, é muita coisa, mas eu procuro atender a todos, e vocês são provas disso aí, quem tem o meu zap, eu tô sempre respondendo, na mensagem no zap, eu respondo as mensagens do canal, né, o que eu quero é, introduzir mais com vocês, eu quero estar entrosado com vocês, por quê? Porque uma família tem que ser entrosada, se você tá com problema de saúde, você tem meu zap, olha Geraldo, ora por mim, eu estou passando por isso, 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 ou a minha esposa está passando por isso, isso, ou meu filho está passando por isso, então nós somos uma família, nós temos que confiar no outro, então pra deixar aqui no canal, pra deixar aqui, é, é, a público, fica meio, meio estranho, né, aí você vai lá no meu canal, lá no meu zap, né, particularmente, e pede, e conversa, e manda, 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 manda notícia, né, informações sobre a sua vida secular, porque nós somos uma família, eu me sinto assim, tá gente, por isso que eu deixo meu zap aberto, a todos vocês, né, é muito fácil achar meus zap, olha aí, vários vídeos tem, né, então vocês podem comunicar comigo, sim, eu estou pronto, tá, eu estou pronto, porque eu considero uma família, mas, aí, os outros canais, eu não estou desfazendo, tá gente, respeito, tá, respeita cada um, viu, respeita cada um na sua posição, não deixa, por quê, porque, exatamente, porque muita gente, vai procurar você, e aí, de acordo com o seu tempo, você não tem tempo, olha, eu estou aqui, ó, dirigindo, trabalhando e fazendo vídeo, né, quer dizer, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, isso, é apertado, e quando eu paro de trabalhar, eu tenho que ir lá, responder as mensagens, eu tiro aquele tempo, né, aí tem as outras coisas para resolver, mas eu resolvo tudo, graças a Deus, e quando Deus me der força, me der sabedoria, eu vou tirar esse tempo para vocês, e para toda a nossa família, nesse canal abençoado do YouTube, amém, Deus abençoe a todos vocês aí, meu gente, eu tenho a maior alegria, de citar nomes, de mandar um abraço, um alô, eu tenho a maior alegria, de gravar um vídeo, e falar de vocês aqui, tá bom, o, 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 é, é obra, né, é, o menino está ligando a bandeirinha, é obra, parou tudo, a filha está longa, mas é isso aí, gente, então, eu digo para vocês o seguinte, que, eu deixo o meu, o meu, o meu, eu deixo o meu zap aí, para vocês ficarem à vontade, tá bom, e eu quero mandar também, o meu abraço aqui, para o Edson, Davi, da Silva, um abraço especial para ele, Cláudio Mendes na BR, ô Cláudio um abração especial pra você, meu querido o o Raimundo da Marcena, ele é de Cachichola na Paraíba, um abraço especial pra você e toda a sua família, viu Raimundo e o Igor Iberval de Cassanção ô Ivo, um abraço meu querido, Deus abençoe você, meu irmão tudo de bom aí, viu tô sempre aí na sua cidade, né você vê aí, tô sempre fazendo vídeo lá, né o Carlos Reis de BH mas mora aí na Paraíba, Serra Branca um abraço, viu Carlos e pra toda a sua família aí, em nome de Jesus e eu quero deixar o meu abraço especial também, para o Eduardo Campos de Capitão Campos, na Bahia um abração especial, tá que Deus abençoe você, meu irmão ô gente, parece que, parece que nem é obra não tá, parece que é acidente que teve lá embaixo viu gente, tô vendo lá, corpo de bombeiro ih rapaz, acidente feio, tá parece que é uma cegonha que deitou lá vamos ver, né rapaz, foi feio lá, viu gente tem corpo de bombeiro, tem tudo lá eu achei que era obra, por causa do menino da roupa vermelha ali mas não é não, é é acidente, é acidente feio, tá ela foi feia ali tem corpo de bombeiro, tem tudo ali, ó vamos ver, né mas é bom filmar por isso, né que vocês vão vendo aí o que vai acontecendo nas estradas, né gente o que nós passamos pela estrada ô gente, não posso esquecer aqui da Sueli Carvalho ô Sueli, um abraço especial pra você, minha querida um abraço especial pra sua neta também pra toda a família, né nós estamos juntos aí, viu e o Davi, dá uma notícia pra gente do Davi, que ia fazer a cirurgia que Deus possa abençoar a vida dele de todos vocês, em nome de Jesus tá bom? Sebastião de Jesus, de BH um abraço especial José Américo, né de Santos, do Santos, né ele mora no Rio de Janeiro já falei com ele, ele é de Sergipe o Leandro Talentos, de Ribeirão das Neves um abração especial o Relâmpago, né o Relâmpago é lá de Santa Catarina parece que ele tem uma ele tem um socorro lá, né Deus abençoe você, meu jovem a Laís Oliveira manda um alô especial para o esposo Samuel e seu filho Felipe, lá em Campo Formoso Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu o Vandra também manda um, né ele é de Campo Limpo, Paulista mas porém ele manda um abraço especial para o filho Negro o primo Cosme, né que é lá de Cansanção e a esposa Ileven um abraço especial pra essa família aí o Givanildo Almeida manda um alô especial para a Amanda Amanda, né sua esposa Amanda e a filha Sofia um abraço especial pra essa família maravilhosa, amém Sargento Coutinho de Itambacuri já mandei um abraço pra ele eu mando de novo porque ele é muito chegado muito meu amigo pessoas de primeira linha viu gente eu amo essas pessoas essas pessoas humildes, tá Deus abençoe você, meu irmão Deus abençoe e esteja contigo aí, viu o Antônio José de Pernambuco Antônio, em Bugaçu um abração Antônio um abração pra você toda a sua família todos os dias nós estamos no zap aí mandando uma mensagem de agradecimento de bom dia de tudo mais o Açoeiro o Açoeiro de Camacã um abraço especial Açoeiro aí, esse caminhão que vai fazer lá um na Canaveira vai fazer Camacã também tá e ó rapaz teve vítima viu gente ó ela foi feita tem até a funerária tá ali teve vítima viu fatal nossa foi feio acidente ali, tá vamos ver aqui vamos desviar um pouquinho atenção aqui pra gente ver o acidente viu gente Açoeiro um abração viu Açoeiro Deus abençoe você meu irmão o Sérgio de Itamaraty um abração o Samuel Gomes um abração aí o Antônio Reis de Catur já falei um abraço especial pro irmão velho de Sorocaba que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí gente olha tá vendo bom filmar por isso que a gente olha esse vídeo aqui vai pegar de cheio aí um acidente que aconteceu aqui gente no início da serra aqui virando de virando de Matias Lobato para Matias Lobato para Governador Valadares tá teve quantas vítimas ali quantas vítimas valeu Pedro é gente foi feio acidente nossa meu Deus a Caçamba pegou o caminhão de gás lá na frente Jesus foi feio viu gente estão tirando ainda os corpos lá de dentro da cabine lá é a Caçamba com um caminhão de gás Jesus a Caçamba entrou tombando aqui é isso mesmo como eu oh meu Deus nossa ainda bem que não pegou fogo né gente nossa Deus o carrinho pequeno morreu também olha o eixo aí gente olha olha o eixo do carro do caminhar lá ele vai parar nossa Deus o automóvel entrou lá de baixo morreu de graça morreu de graça a Caçamba veio tombando pegou o caminhão de gás oh Jesus nossa é triste viu gente triste muito triste tá a família tá tudo morto lá no carrinho branco entrou na parte da carreira de gás e não deu conta de parar oh Jesus que misericórdia gente é muito triste por isso que eu falo com vocês estrada estrada olha meu coração eu tô de lágrimas porque é muito triste gente o cara da carreta de gás morreu inocentemente mas morreu feio o tijão de gás morreu a cabine morreu tudo acabou tudo meu Deus do céu a cabine da caçamba nem existe nem existe só tá o chassi lá de baixo então o corpo se espatipou se espedaçou e o pessoal do automóvel gente o motorista e o passageiro da frente morreu preso lá de baixo talvez o de trás o passageiro de trás não tenha nada não porque eles abriram a porta de trás nem pra tirar mas o corpo tá lá ainda preso tá lá de baixo daqueles ferros da carreta do gás a carreta de gás saiu fora gente jogou lá pra direita saiu fora pro acostamento mas não conseguiu evitar porque a carreta de caçamba vem tombando tombando em cima deles oh Jesus tem misericórdia senhor da família né da família que ficou agora porque tem que dar muito controle muita força que dá perca né aí vai mais o rabecão aí ó pra colher eu creio que deve ter no mínimo ali umas quatro vítimas no mínimo tá da carreta das duas carretas sobrou nada 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 sobrou cabine sobrou nada meu Deus ó dá tristeza gente muita tristeza tá muita tristeza mesmo eu só oro a Deus pra Deus fortalecer a família né porque a pessoa sai de casa com destino de voltar fazendo programação pra voltar olha eu vou voltar de atal pra trabalhar vou voltar gente em nome de Jesus ora a Deus primeiro coloca a Deus na frente dos seus trabalhos na frente da sua viagem coloca a Deus primeiro gente porque Deus faz com que isso evite que aconteça cairão mil ao seu lado dez mil ao seu direito e você não será atingido oh glória a Deus aleluia Jesus gente qualquer um ali no lugar daquele caminhão de gás podia ser eu podia ser você podia ser qualquer um qualquer um ali no caso do automóvel que tava uma carretinha atrás ali também ele viu a morte ele freou e ele saiu pro acostamento atrás da carreta pra não bater mas de qualquer maneira ele entrou no fundo da carreta morreu morreu ele tá todo lá de baixo ele tá preso lá de baixo ainda os portos tão lá hoje misericórdia misericórdia é misericórdia meu Deus o Senhor livra-nos do mal o Senhor que gente que aconteceu ali pode acontecer com qualquer um de nós mas só a mão de Deus pra livrar só a mão do Senhor Jesus que já derramou seu sangue na cruz do Calvário olha que loucura faixa pontina os caras não tem respeito nenhum então tudo isso aí é negligência porque o cara da carreta tombou negligência que ele soltou não sei se acabou o freio não sei eu não posso julgar mas de qualquer maneira foi negligência ele não vigiou e tombou gente pegando o outro lá que não tinha nada a ver o caminhão de gás a carreta de gás e o automóvel que veio atrás enfiou de baixo morreram morreram e o cara do automóvel viu a morte ele freio pra não entrar lá debaixo e saiu fora quando ele viu a carreta tombando lá na frente mas só sentiu o baque só sentiu sendo esmagado pela aquela ferragem da carreta e é graças a Deus que não pegou fogo porque é muito cotijão de gás tudo cheio graças a Deus que não pegou fogo se pegasse fogo seria pior era mais cheio ainda porque o cotijão de gás explode derrete tudo não tem nem como tirar os copos mas ali morreram de graça o cara da carreta de gás e do automóvel que me atrasa com a carretinha hoje a misericórdia da família agora porque eles já se foram o que eles tinham que fazer eles fizeram mas agora traga um refrigério pra família meu Deus em nome de Jesus com lágrimas no rosto eu peço ao Senhor só cuide da família pai traga um controle emocional espiritual pela perca da família pela perca desses corpos que estão ali presos a serraio que a tua graça Senhor nos livre de todo o mal em nome de Jesus eu vou encerrar esse vídeo aí já vai mais uma funerária morreu mais de quatro pessoas ali mais de quatro pessoas morreram eu não sei quantos que tinha na carreta de gás eu não sei quantos que tinha na carreta que estava descendo carregada caçamba e no automóvel ali eu não sei quantos mas os dois da frente eu sei que está preso lá na ferragem os dois da frente eu sei que estão mortos lá dentro o de trás foram tirados o banco de trás pode ser que machucaram não sei mas agora os portos da frente estão lá presos oh Jesus oh Jesus o Senhor se for na cruz do calvário para nos libertar do pecado e nesse momento Senhor eu peço Senhor que o Senhor esteja com toda a família que ficou dando controle dando refrigério trazendo refrigério porque a perca e a dor da perca é muito grande muito grande a gente sai de casa com o destino de ir e voltar mas só o Senhor garante a nossa volta só as mãos do Senhor garante o nosso retorno para casa com vida Senhor eu não sei meu dia de amanhã mas o Senhor sabe Senhor eu não posso evitar aquilo que aconteceu ali agora mas o Senhor pode o Senhor o Senhor pode fazer furar o pneu o Senhor pode dar uma pane na elétrica o Senhor pode parar o motor de funcionar para que evite que aconteça isso aí eu glorifico o Teu santo nome Pai porque o Senhor tem me livrado muito muito me livrado muito dessas coisas fazendo com que aconteça coisas inevitáveis pneu que fura pane no motor pane na parte elétrica é uma coisa qualquer que nos atrasa para evitar um confronto daquilo ali muito obrigado Jesus pelo livramento que o Senhor tem me dado mas por favor Senhor livra estes também Pai inocentes desses negligentes em nome de Jesus eu vou encerrar esse vídeo aqui gente só nem debaixo que pertence ao governador Valadares em nome de Jesus ore me ajuda em orar por essas famílias que vão receber os corpos hoje a noite ou amanhã eles vão receber os corpos em casa daquelas pessoas que eles esperavam que fosse e voltasse aquele automóvel da carretinha Senhor eu não sei de onde estão vindo nem para onde estão indo mas que eles possam receber os corpos Pai mas de controle da tua graça em nome de Jesus porque são coisas que nós não podemos evitar mas só o poder divino pode nos livrar em nome de Jesus eu vou encerrar esse vídeo aqui em nome de Jesus que o poder do Senhor Jesus esteja com cada um de nós em nome de Jesus que o poder de Deus esteja sobre a nossa vida em nome de Jesus que o poder de Deus que a graça do nosso Pai esteja conosco e eu vou terminar aqui gente deixando um versículo bíblico para vocês que está em inúmeros capítulo 6 nos versos 24 o Senhor te abençoa e te guarde o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus amém glória a Deus glorificado seja o nome do Senhor Jesus não só hoje mas para sempre eu termino esse vídeo com meu coração lacrimejando gente com a minha alma partida pelo que eu vi ali e pelo que vocês vão ver aí nesse vídeo em nome de Jesus amém tenham todos um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus gente eu estou despedindo de vocês com bastante tristeza com bastante tristeza mesmo eu não sei explicar porque são coisas que acontecem que podem ser evitadas o acidente pode ser evitado mas a negligência do homem o desrespeito humano faz com que aconteça esse tipo de coisa em nome de Jesus vai protegendo e vai livrando desses negligentes desses desrespeitosos da lei vocês não respeitam a lei do homem eles não respeitam a lei do Senhor em nome de Jesus meu abraço a todos espero que vocês deixem seus comentários por favor e com muita tristeza com lágrima nos olhos eu termino esse vídeo aqui amém